E quando eu disse que tinha muita honra de poder encaminhar a biblioteca desta casa, no Senado Federal, o almanac feito pela Fundação Demócrata Rocha, é porque sabemos o conteúdo que tem nesse almanac de homenagem a uma terra que cresce na fé, na esperança, na vontade e na coragem do seu povo. Por tudo isso, todos nós cearenses, eu que sou da região do Cariri, que tenho a família toda da região do Cariri, nascida na Barbalha, no Sítio Roncador, naquela região, tenho muito orgulho de poder dizer que os filhos ilustres dessa terra do Padre Cício, como o ator José Wilke e o craque Ronaldo Agelim, que apesar de paulista, cresceu brincando nas ruas de Juazeiro do Norte, onde foi depois revelado pelo ICASA, e que atualmente joga no Flamengo, todos nós estamos de parabéns pelos 100 anos de Juazeiro do Norte. Todos nós que somos do Cariri, todos nós que somos do Ceará, todos nós que temos a obrigação de representar bem o nosso povo, o nosso Estado, e buscar o desenvolvimento, o crescimento para todas as regiões do Estado, principalmente do Nordeste brasileiro, para minorarmos o forço que ainda existe, tanto na questão do ponto de vista de integração nacional, como do ponto de vista de encontrar ainda parte, grande parte, quase 60% dos quase 16 milhões de brasileiros que ainda vivem na miséria absoluta. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa luta no dia em que homenageamos essa cidade importante na região do Cariri e do nosso Estado do Ceará, Juazeiro do Norte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns.